Já foram mais de 5 mil doses da tríplice viral aplicadas na população de Caruaru. Além disso, até o momento, 700 doses de bloqueio foram administradas. A imunização se deve às suspeitas de sarampo que surgiram desde o mês de julho aqui na cidade. As ocorrências estão relacionadas a uma excursão feita por estudantes entre o final de junho e início de julho. Dos 7 casos suspeitos do mês de julho até agora, 2 foram descartados e 2 foram confirmados. A partir de agora, a campanha intensifica para bebês de 6 meses a 11 meses. De acordo com a Secretaria Executiva de Atenção Básica de Saúde, a dose extra é justamente para que essa faixa etária mais frágil seja imunizada e fique fora de risco. Na verdade, o município já tomou todas as medidas, todos os cuidados, todos os bloqueios, vacinação, escola, creche, comunidade, todas as ações que a gente tinha que fazer em relação a esses casos a gente já fez, mas aí a gente continua em estado de alerta. Dois casos de sarampo foram confirmados também na região metropolitana do Recife. Isso mostra que o alerta não é só para Caruaru, mas para todo o estado. Nós estamos identificando os casos suspeitos, que são pessoas que apresentaram sintomatologia, e aí é aberta a investigação, onde vai ser feita coleta de material para exames, e aí nós vamos identificar os locais que essas pessoas circularam e as pessoas que tiveram contato com eles, e aí é deflagrado o bloqueio vacinal. A vacinação é a medida mais segura e eficaz de controle e combate ao sarampo, então a população precisa estar vacinada. Bruna tem 29 anos e fez questão de correr até o posto mais próximo para se imunizar. Ela sabe a importância da vacina em um momento como esse. É uma doença bastante séria, a gente está vendo que está recorrente aqui no Brasil, e vários casos estão aparecendo, aí eu vim fazer a prevenção. Eu trabalho numa área de bastante crianças, eu estou trabalhando com escolas, eu faço reforma de escolas, e sempre estou em contato com crianças. Esta dona de casa tem crianças em casa. Para prevenir a saúde dela e das crianças, decidiu tomar a vacina. Hoje eu vim para o médico, para o clínico, aí eu vi dando uma reportagem, aí eu quis vir, né? É melhor prevenir, né? Porque está muito sério, né? Essa doença, aí é melhor prevenir. O sarampo é uma doença que leva à morte, principalmente em crianças. É importante lembrar que quem já tomou as duas doses da vacina, pelo menos uma vez na vida, não precisa tomar novamente. O alvo prioritário do reforço são as crianças menores de 5 anos. As de um ano até um ano e três meses são grupos prioritários.